2020 foi designado como o Super Ano dos Oceanos. Além de outros acontecimentos marcantes deste ano, estaria a decorrer esta semana em Lisboa a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, coorganizada por Portugal e pelo Quénia. A conferência foi adiada pelos motivos que todos conhecemos, a pandemia Covid-19, mas o seu propósito permanece vivo, promover e materializar o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável nº 14, dedicado à vida marinha e dos restantes objetivos, desde logo, o combate à pobreza e a reivindicação da fome no mundo. Olhamos agora para o futuro, sabendo que esta conferência terá lugar mais à frente. Portugal tem tido um papel central na governação do oceano e, por isso, está fortemente empenhado em fazer desta conferência um grande sucesso mundial. Já no presente, estamos a trabalhar naquilo a que ela se propôs, envolver a sociedade e os cidadãos com o oceano de uma forma mais próxima e inclusiva, mostrando o que de positivo tem vindo a ser feito, mas alertando para o sentido de urgência que existe na conservação deste bem universal, fundamental para a vida no planeta. O oceano, onde a vida se iniciou e evoluiu durante mais tempo, contém a maior diversidade de informação genética e molecular do planeta. O conhecimento aprofundado do oceano é hoje, pois, uma necessidade por todos reconhecida. Nesse sentido, um outro importante processo começará no próximo ano, a Década das Nações Unidas para as Ciências do Oceano, na qual Portugal também está particularmente envolvido. Por isso, na Conferência dos Oceanos e noutros processos, Portugal continuará envolvido e empenhado. Por isso também, a todos, quero dizer, see you soon in Lisbon.